Fala aí amigos! Tudo bem aí com vocês? Estou eu aqui, sapi amigão e amigo sapo ali no cantinho. E nós estamos aqui porque eu vi umas propagandas do Mr. Donuts e vi que a japonesada estão comprando bastante uns donuts de Halloween. E eu pensei, eu vou lá comprar pra ver. Aí eu vi a propaganda na internet, acessei o site do Mr. Donuts. E... Daí eu cheguei do trabalho ontem e como eu trabalho à noite, dormi de dia, cheguei e dormi. Aí acordei de tardezinho e fui lá comprar. Aí como vocês sabem, minha vida é uma maravilha. Cheguei lá, já tinha acabado. Quer dizer, tinha acabado a maioria, só tinha dois. São seis no total os bolinhos, os donuts promocionais de Halloween. É um dos donuts diferentes de Halloween. São seis e tinha dois. Daí a mocinha falou assim, ah, vem amanhã. Mais cedo, né? Vem antes, aí você consegue comprar eles. Aí hoje, eu fui lá cedinho, né? Só que teve um outro problema. Teve um deles que ainda não estava pronto. E ia demorar ainda pra ficar pronto. Daí eu comprei os cinco, cinco os que tinha. Aí até aí tudo bem, comprei cinco que tinha disponível. Só que teve um outro problema. Ele, na promoção, tem uma caixinha de Halloween bonitinha assim, hein? Que eles estão fornecendo. Só que hoje, já tinha acabado. Quer dizer, não sei quando que acabou. Não deve ser hoje, porque hoje eu fui lá cedinho. Não tinha mais. Aí teve que vir na caixa. Normal mesmo. É, só quem vai precisar ter que contentar com essa caixinha normal. Mas, tem os donuts aqui dentro, que é de Halloween. Dos seis. Eu comprei cinco. O que não deu pra comprar, foi o de... O que é a rosquinha. Eu vou ver se eu tiro uma... Um print do site, coloco aqui no cantinho assim. É o de chocolate, uma rosquinha. Bom, vou mostrar agora... Os donuts. De Halloween, do Mr. Donuts. Esse daqui... Esse aqui... O olho dele tá cheio de creme. Abri o olho dele aqui. Agora ficou melhor. Aí tinha esse. Esse. É praticamente o mesmo. Só muda a cobertura. Esse daqui... Pelo menos veio... Essa embalagem diferenciada, que é a de Halloween. Iria vir... A caixinha... Com esse desenho assim, ó. O caramba, que desligou a luz. Esse daqui é um deles. Nossa, ele é branquinho, não tá dando pra ver direito ele. Acho que é melhor desligar a luz. E aí, agora acho que dá pra ver melhor, né? É que ele é branquinho. Qual que é a diferença desse daqui? É que ele tem uns... Olhinhos. Acho que na fotografia fica mais... Melhor de ver, né? Dá pra ver os olhinhos dele, né? A balagemzinha de Halloween. Ó, só. Não sei se esses daqui só tem no Halloween. Ou se normalmente ele tem ele, só que sem os olhos. Tô desconfiado que a única diferença... Desses daqui de Halloween é os olhinhos dele aqui, ó. Ó, só ele tem olho. Não sei se eles gostam de bolinhos com óleos. Não sei se eles gostam de bolinhos com óleos. 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 Pra ficar me olhando. Não acho muito legal a minha refeição ter olhos pra ficar me olhando. Ainda bem que ele não tem boca, né? Quer dizer, isso aqui tem boca, né? Eu pensei assim... Ainda bem que não tem boca pra... Não gritar, né? Ai... Não me morta. Que dói. Mas que tem boca. Mas que tem boca. Eu pesquisei na internet... E... Eles dão nome, né? Esses... Bolinhos. Vamo ver aqui. Aquele de chocolate. Vou ver se eu coloco a foto dele aqui. Ele chama Maronron. Esse daqui... Ele chama... Masukudo... Shentoro. Não sei porquê. Não faço ideia desses nomes. Aqui é japonizada que eu coloco. Aí tem esse que é praticamente igual esse branco. Só que... Esse daqui... Esse daqui ele é... O rosinha ele é o... Masukudo... Vej... Vej... Essa parte do... Masukudo... Eu não sei. Acho que é... Acho que é de... Máscara, né? De máscara. É, deve ser. Leite. Leite. De leite. Leite. Não sei, pode ser. Esse daqui. Esse daqui chama... Hawaii... Hawaii... Tone. Hawaii... Hawaii... Tone. E o último aqui... É... É... Apurum. 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 É o nome dele. É... É... Vamos provar um aqui... É... Tonezinho, né? Quando eu vi no... No site assim... Achei que ele era um pouquinho menor até que... É... Ainda coloca olhinha... 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 Aí eu vou comer... Minha comida tem um olho agora... Pra ficar me olhando... Qual que você quer aí, Sapinha? Porque não tinha caixinha, né? Queria ter trazido a caixinha aqui bonitinha, né? Mas... Bom, basicamente era isso. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo... E até o próximo vídeo! Valeu! Tchau!